Nós estamos num processo agora que iniciamos de acabamento de toda a estrutura, dessa nova estrutura da Santa Casa. Então nós nos preocupamos nos últimos dias com toda a questão estrutural, parte de viga, colunas, que a Santa Casa é um prédio muito antigo, então nós tivemos que nos preocupar em reforçar toda a estrutura. E agora nós entramos na parte de acabamento e para brindar esse momento, nós apresentamos à imprensa e ao prefeito municipal essa estrutura. Então o pronto atendimento, que estava aqui na parte de baixo, vem para esse novo espaço? Isso, exatamente. Após o término da obra, toda a parte que hoje é atendida na parte de baixo da Santa Casa, se assim você me permite dizer, será aqui em cima agora. E prazo para começar? Acredito que uns 30, 40 dias essa obra já estará finalizada. Qual vai ser a diferença do atendimento feito lá embaixo para aqui em termos de números? Por exemplo, quantos leitos atualmente existem na Santa Casa, no PA atual, e quantos existirão aqui? Tá. Na verdade, assim, eu peço até desculpa você perguntar depois essa pergunta para o Francisco, não sei se você tem esse número, eu não tenho de cabeça o número atual de leitos. Porque eu tenho 54... 9 lá. É, mas total, leitos totais. 54. Então nós temos 54 leitos na parte hoje existente, que está funcionando. Aqui nós temos como objetivo tirar todo o funcionamento lá de baixo, trazer pra cá com fluxo muito mais aprimorado. Pra quê? Porque a gente libera aquela parte e a gente possa, assim, começar a reforma também daquela parte que está sendo utilizada hoje. Nós podemos afirmar que todo esse prédio está sendo reformado respeitando as normas e também colocando um fluxo de uma forma inteligente para que o número que talvez nós atendêssemos lá embaixo, agora nós iremos atender um número muito maior com a mesma quantidade de leitos. Em termos de internação, quantos casos de internação haverá nessa nova ala? Quantos leitos por quarto? Nós temos uma rotatividade de internação, depende de cada caso, depende da demanda, né? Aqui vocês estão no espaço que terão 4 leitos de internação masculina, nós teremos outros 4 de internação feminina, teremos a internação infantil, que também será nessa ala, além dos leitos de observação, emergência e UTI. E os equipamentos começam a chegar, a funcionar quando? Já recebemos os novos equipamentos de mamografia, ultrassom e raio-x móvel, né, digital e fixo, raio-x digital, móvel e fixo. A partir de segunda-feira esses equipamentos estarão sendo implantados e segunda-feira também, dia 4, inicia a implantação da tomografia. Então, São Roque está sendo agraciada com esse equipamento, que realmente vai fazer uma grande diferença na vida de quem frequentar o hospital por motivo de saúde. E o prazo para a conclusão de todo esse investimento, que tudo esteja funcionando, vocês calculam quanto tempo? 30, 40 dias, o que a gente entende que essa obra já estará encerrada e todo o atendimento está aqui, inclusive essa questão de equipamentos. Inclusive a UTI? Sim, nós estamos trabalhando firme todo dia, 24 horas por dia, para que a gente possa entregar esses leitos de UTI nesse prazo.